Ai! Galera, tamo junto mais uma vez aí. Seja R, seja a alfa e ptc de AR, e seja R com a função de R e R definida por. Aqui tá a função, tudo bem? Agora é o que o cara falou. Ele já afirmou uma parada importante pra gente na matéria. Ele tá dizendo que essa função é contínua. Nos outros exercícios, ele falava, diga se a função é contínua, você tinha que analisar e dar uma resposta. É ou não é? Nesse caso, não. Vem por carinho. Calcule alfa para que F seja contínua e x igual a 3. Ele quer que você calcule o alfa, mas você vai calcular o alfa se ela for contínua e x igual a 3. Ele tá dizendo já, ó. Essa função vai dar contínua, tá filho? Relaxa. Sabendo que ela vai ser contínua, calcule pra mim o valor do alfa. É isso que ele tá dizendo. Mas de qualquer jeito, nós vamos aplicar as três soluções. Só que não vamos mais aplicar pensando assim. Será que o primeiro item vai ficar igual a segunda condição pra igualar no final? Não precisa mais pensar nisso. Será fácil fazer a lachada. Quer ver? Vamos lá. Primeira condição. Tem que existir o F de A, né? Mas a gente já sabe que vai existir. Vamos ver só quanto é que dá. No caso do nosso A é 3. Então, primeira condição. Tem que existir o F de 3. O cara já falou que é contínua. Então existe. Quanto é que dá F de 3? Tem que olhar onde, né? Gui? Quando o X foi igual a 3, a resposta que tá dando quanto é que é mais? Dois alfa. Então acabou o primeiro item? Acabou. O F de 3 deu dois alfa. Segunda condição. Eu já sei que vai existir o limite. O cara já falou que é contínuo. Calcule o alfa para que F seja contínuo. Em X igual a 3. Então ela é contínua. E eu vou calcular quanto é que dá o alfa, entendendo que ela é contínuo. Então, o limite da função quando o X tem que dar 3, eu sei também que ela existe. Só vamos saber quanto é que dá agora. Bom, lembrando que no cálculo do limite, eu nunca posso sair de cima do cara em questão. Nunca em questão. Então se eu tô analisando a segunda condição que fala de calcular limite, eu nunca posso ir onde o X é igual a 3. Eu tenho que ir sempre fora do 3. Pertinho dele, das proximidades. A esquerda e a direita do 3. Então eu vou usar um X diferente do 3. Então eu vou usar essa aqui de cima. Então eu vou substituir o 3 daqui da de cima. Dois vezes três, menos quatro. Aqui vai dar seis com menos quatro, vai dar dois. Beleza, pô. Então gostou agora assim. Vamos ver se ela é contínua. Vamos ver se igual a os dois. Vamos pensar mais nisso. Nós sabemos que ela é contínua. Eu só vou fazer o terceiro índice pra finalizar. A terceira condição diz. O F de 3 é igual ao limite da função quando o X tem de A, 3. E eu não vou ficar me questionando se é igual ao L, porque eu sei que vai ser igual. Só que agora, olha o F de 3, quanto é que deu? Dois alfa. E o limite que eu vou mandar? Dois. Está multiplicando? Passa o dois aqui pra baixo dividindo. O alfa vai ser dois sobre dois. Sacaram esses? Então esse modelo, ele não está pedindo pra você escrever, é contínua, é descontínua não. Ele falou, ó, calcule o alfa considerando que ela é contínua. Eu apliquei as três condições e eu achei o alfa que vale um. Fica desenho? Falei desenho assim. Tch, tch. Tch.